A linha de crédito para financiamento às pequenas e médias empresas lançada em 2014 foi um sucesso e atingiu os 3 milhões de contos em 2016. Agora, lançamos mais 2 milhões de contos, por fazendo um total de 5 milhões de contos. Esta linha tem por objetivo financiar o investimento, a importação e a exportação, bem como o desenvolvimento das atividades das micro, pequenas e médias empresas que pretendam implementar novos projetos. Com este novo lançamento, o BCA acrescenta valor ao seu negócio e continua a contribuir para o desenvolvimento de cabo verde. BCA. Nos banco na nossa terra.